Música Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um top atualidades, que você já está vendo aí na sua telinha. Semana de 11 a 17 de maio de 2021, mural de notícias. Conflito entre Israel e palestinos, violência na Cisjordânia, agrava tensão na crise. Câmara aprova texto base do licenciamento ambiental e aumenta a pena para quem construir sem autorização. Justiça arquiva investigação contra Felipe Neto, por ter chamado Bolsonaro de genocida. Vereadora trans Beni Brioli, do PSOL, deixa o Brasil após ameaças. Metas do INEP para o ano não incluem aplicação do ENEM 2021. E como você já está acostumado, candidato, nós vamos para aquela aulinha de destaque. Então vamos para a nossa aulinha de destaque. Conflito entre Israel e palestinos. Violência na Cisjordânia agrava tensão na crise. Então essa é uma crise já extremamente longa, não é? Desde a fundação do Estado de Israel pela ONU em 1947. E aí no ano seguinte nós vamos ter a Guerra da Libertação, como os israelenses chamam. E a partilha da região da Palestina ficou muito maior para Israel, venceu a Guerra da Libertação. De lá para cá os interesses entre os israelenses, judeus, israelenses e árabes palestinos não conseguiu mais ser equacionados. Agora, vamos lá, não vamos ficar aqui falando de toda essa história que, aliás, candidato, você deveria procurar entender. Existem vários e bons resumos no YouTube de diferentes professores explicando como é que começou essa crise na região da Palestina. Que a região da Palestina pega uma parte do Líbano, onde está o Estado de Israel hoje, parte da Jordânia e do Sinai, que é um deserto que pertence ao Egito. Então, essa região, onde você tem ali o umbigo, que é Jerusalém, a cidade sagrada para judeus, cristãos, muçulmanos, estão ali. Essa área e esse conflito seria muito bom você pesquisar para tentar entender por que esse conflito parece que nunca vai terminar. Agora, no top de hoje, o que é importante eu passar para você? Primeiro, que esse conflito atual é o maior desde 2014. O exército de Israel, que, aliás, é um dos mais bem treinados e armados do mundo, está em guerra, em guerra, que, claro, não é o Estado de Israel que está em guerra. É o exército, amando, claro, das autoridades israelenses, está combatendo o Hamas. O Hamas se diz o grupo que representa os interesses dos palestinos, principalmente da faixa de Gaza. Faixa de Gaza, que é um pequeno território onde moram aproximadamente 2 milhões de palestinos, a maioria deles em condições muito precárias. A faixa de Gaza, ela praticamente é sitiada pelo exército de Israel e o Hamas, que é a força política e militar da região, jura e já jurou e vai continuar jurando que só vai descansar quando expulsar o último judeu da Palestina. Ou seja, não vai haver paz entre o exército de Israel e o Hamas, nunca. Então, você tem esse conflito aí. A ONU, o Egito e o Catar já tentaram mediar esse conflito. Não obtiveram sucesso. E agora, o que provocou o atual conflito? Então, essa informação é importante que eu vou te passar, candidato. De 12 de abril a 12 de maio foi o mês de Ramadã. O mês de Ramadã para os muçulmanos, que são os praticantes do Islã, ele é sagrado. São 30 dias de jejum. O Ramadã é comemorado porque ele é o nono mês do calendário lunar do islamismo. Segundo a tradição islâmica, foi nesse mês, no nono mês, que Maomé recebeu as revelações do anjo Gabriel, que ele deveria, ele era o profeta escolhido, aquela coisa toda. Então, o mês de Ramadã é muito importante. Então, para os muçulmanos é um mês sagrado. E foi justamente durante esse mês, aí por volta de 28, agora, de abril, que judeus ultra-ortodoxos, veja bem, eles não são só ortodoxos, são ultra-ortodoxos, invadiram a área oriental de Jerusalém e aos gritos de matem os árabes, ou vamos expulsar os árabes de Jerusalém. É claro que essa provocação não poderia passar batida. E agora, qual é o número que nós temos, infelizmente? Mais de 100 de 20 pessoas mortas do lado de palestinos, e mais de 10 pessoas mortas entre israelenses, incluindo crianças dos dois lados. Então, essa espécie de conflito, ele é muito mais caro para palestinos, mas os israelenses também pagam aí a sua conta. Na Cidade Velha, que é a parte oriental de Jerusalém, aonde ainda, perto do portão de Damasco, isso fica até fora dos muros de Jerusalém, habitam várias famílias palestinas. E o governo de Israel quer expulsar essas famílias. A ONU condena esse tipo de ação. Aliás, Israel vem aumentando o número de colônias no território da Cisjordânia, que também é condenado pela ONU, mas o governo de Israel, e ele se sente no direito disso, reivindica uma questão de proteção dos seus limites para ampliar essas colônias. E quando a situação chega num ponto, como chegou agora, com os ultra-ortodoxos provocando os árabes, infelizmente as coisas acabam caminhando para esse tipo de conflito que a gente não vai saber até quando ele vai acontecer. Então, esse tipo de situação que ocorre aqui naquela região da Palestina, que envolve o exército de Israel, o Hamas, tem um segundo grupo agora, que também está combatendo ao lado do Hamas, que é a jihad islâmica. Jihad é uma palavra árabe que significa guerra santa. Então, você vai ter dos dois lados, tanto do lado dos palestinos como do lado de Israel, situações extremadas, onde infelizmente a população, principalmente crianças, acabam pagando com a vida. E é claro que isso é uma matéria complexa, e quando cai num concurso, como eu já venho lembrando faz tempo para vocês, a probabilidade de acerto é mínima. Então, pesquise para tentar entender esse conflito que infelizmente está ceifando vidas dos dois lados. E continuando o nosso top atualidades, Câmara aprova texto base do licenciamento ambiental e aumenta a pena para quem construir sem autorização. Então, por... Esse aí é o projeto de lei, a PL 3729-04, foram 300 votos a favor contra 122. E o que esse projeto de lei prevê como nova iniciativa da licença ambiental? Não será necessário a licença ambiental para manutenção de estradas, obras de saneamento e distribuição de energia. Lembrando, antes de fechar aqui, que quando a gente fala em questão ambiental, você tem que ficar muito esperto, né? A questão ambiental está no topo da lista de temas de atualidade. Relação, desmatamento e meio ambiente. Sugestão de leitura. Supermercados europeus ameaçam boicote ao Brasil por desmatamento. Justiça arquiva investigação contra Felipe Neto por ter chamado Bolsonaro de genocida. Então, agora, em março passado, essa investigação já havia sido suspensa, porque não tem nenhum cabimento, já que o youtuber tem, sim, direito a se manifestar, não é isso? A liberdade no Brasil, isso é garantido pela Constituição, mas, como eu mesmo já comentei aqui, um delegado que é muito amigo da família Bolsonaro, movido aí pela iniciativa do Carlos Bolsonaro, resolveu acionar a Lei de Segurança Nacional contra o YouTube. E agora, definitivamente, o processo foi arquivado. Relação, Lei de Segurança Nacional e Liberdade de Expressão. Sugestão de leitura. Polícia Federal investiga a cooperação de Carlos Bolsonaro com o gabinete do ódio. Vereadora trans Beni Brioli, do PSOL, deixa o Brasil após ameaças. Então, o Brasil, que já faz tempo que é o país que mais mata pessoas trans, homossexuais, travestis, a gente tem esse título, que, pelo jeito, vai durar ainda muito tempo. A vereadora, que é a primeira vereadora trans da Lei de Terói, ela vai deixar o Brasil por 15 dias, aproximadamente, já que ela vinha, principalmente, nas últimas semanas, recebendo ameaças de morte por e-mail. Inclusive, quem estava mandando para a vereadora, dizia, olha, eu sei onde você mora, deu o endereço, tudo, tal, bonitinho. E é claro que nem todo mundo, e eu me incluo nessa turma, não nasceu para ser herói. Relação LGBTQI e transfobia. Sugestão de leitura. Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo. Alerta relatório da sociedade civil entregue ao UNFPA. Metas do INEP para o ano não incluem a aplicação do Enem 2021. O governo vem alegando que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer o censo 2020, que foi mudado para 2021. Mas tem dinheiro de 3 bilhões de reais para aquele tal do tratoraço que eu acho que você deveria também fazer uma pesquisa. Então, segundo o próprio INEP, a prova pode ser feita, mas ainda não tem data marcada nem para a inscrição e muito menos para a realização da prova. Relação. Educação e orçamento da União. Sugestão de leitura. Tratoraço. Entendo o suposto orçamento secreto de Bolsonaro, que deverá ser investigado pelo Tribunal de Contas da União. E vamos para a solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é o desafio, o candidato está aí na sua telinha. E eu espero que você tenha escolhido a alternativa C. Isso mesmo, C de certo. Então, a Tereza Cristina, que é a atual ministra da Agricultura, ela foi até Portugal, ela tem feito muitos esforços para tentar acalmar os ânimos do bloco em relação ao Brasil, porque para o agronegócio brasileiro é extremamente importante que o acordo econômico saia. Nessa aproximação, ela teve aí uma longa conversa com o primeiro-ministro de Portugal, que é o atual presidente da União Europeia. Então, por isso, ela também já aproveitou a ocasião e chama a atenção, como diz aqui o texto, a ausência de Ernesto de Araújo, porque na época ele ainda era o ministro das... Ainda bem que não é mais, né? O ministro das Relações Exteriores. A ausência do ministro, e a gente pode até tentar entender porquê, mas também nem cabe mais aqui, chamou, sim, a atenção, já que ele vem, ou vinha, acusando a China de ser a tal mentora do globalismo. Então, terraplanista, a gente tem que ter paciência. Alternativa C. E vamos ao desafio dessa semana. Em julho de 2019, o presidente Bolsonaro deu a seguinte declaração sobre a fome no Brasil. Abre a... Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome, não. Fecha a... Em 2021, segundo o IBGE, quantos brasileiros estão em insegurança alimentar? No Brasil, claro. A. 30 milhões. B. 25 milhões e meio. C. 15 milhões. D. 10,3 milhões. Ou E. Nenhum brasileiro. E assim termina mais esse Top Atualidades que foi de 11 a 17 de maio de 2021. Esperando que você tenha gostado e que seja útil para a sua pesquisa, para a sua leitura. Prometendo voltar a semana que vem. Se cuida. Até mais. Saudações, amigos e alunos do NEAF. Vamos lá. Gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF. E aí, né, você não só dá um sininho aqui para a gente, como se inscreve, para receber o nosso material, o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço. Até. Tchau.